São João Supermercados São João Supermercados Aqui você está em casa Oferecimento Ótica Miriam, cuidando bem da sua visão Letícia Afonso Afine-se Pereira Tintas Barbeto Lava Rápido Esporte Estância Guilherme Água e Gás Magaiver Logística em Transporte Rural Guaxupé Veículos Neibaiano Materiais para Construção Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas além de encomendar salgados bolos e tudo que precisa para sua festa Na manhã desta segunda-feira 31 de outubro na cidade de Guaranésia um homem de 32 anos foi preso após furtar vários objetos na sede de um grupo espírita localizado na rua João Minquilo De acordo com a polícia o rapaz havia pulado o muro do local e furtado vários objetos como lâmpadas, caixas de som pequenas e ainda a fiação elétrica Durante buscas foi localizado o rapaz na Praça da Saudade carregando os materiais furtados em uma mochila sendo preso em flagrante e todos os materiais apreendidos Disse os policiais abre aspas A polícia militar de Guaranésia tem intensificado o policiamento para capturar e prender autores de furtos a residências e construções tendo êxito na prisão dos dois autores em menos de uma semana Se você viu alguém em atitudes estranhas suspeitas em seu bairro comunique à polícia através do 190 A sua informação é imprescindível na prevenção ao crime Fecha aspas De acordo ainda com a polícia o rapaz foi conduzido até a delegacia de polícia civil e posteriormente foi encaminhado ao presídio de Guaranésia Nosso município agora conta com o programa Guaxupé Emprega Uma nova plataforma gratuita e digital que tem como objetivo fomentar o mercado de trabalho local possibilitando oportunidades para quem busca e para quem oferece vagas Tanto para candidatos quanto para empresas é muito fácil de usar Acesse o site da prefeitura Clique no banner do Guaxupé Emprega e depois cadastre seu currículo ou vaga disponível Guaxupé Emprega Uma realização da prefeitura de Guaxupé